Eleições no DF, a partir de hoje, vamos mostrar a agenda dos concorrentes ao GDF. O candidato do DEM, Alberto Fraga, se reuniu com empresários do Polo de Modas do Guará e da Federação da Associação das Micro e Pequenas Empresas no Comitê de Campanha no CIA. Rogério Rosso, do PSD, almoçou com o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Discutiu medidas para melhorar a estrutura esportiva nas escolas. O candidato do PSTU, professor Antônio Guilhem, panfletou na porta de escolas e depois foi sabatinado por uma rádio, onde disse que vai extinguir os cargos comissionados e chamar os concursados para ocupar as vagas. O candidato do Partido Novo, Alexandre Guerra, gravou uma entrevista aqui no SBT, onde abordou temas como saúde, educação, transporte, segurança e geração de emprego. A entrevista vai ao ar pela internet a partir da semana que vem. Pela manhã, o candidato à reeleição, Rodrigo Hollenberg, do PSB, caminhou pelo setor comercial sul. O atual governador se reuniu também com representantes da Fê Comércio, onde se comprometeu a estudar uma forma de regulamentar os quiosques da cidade. Depois, lhe visitou o Instituto Hospital de Base. O nível de satisfação da população com o Instituto Hospital de Base aumentou muito em relação ao que tinha com o antigo Hospital de Base. Portanto, é um benefício enorme para a população de Brasília. E eu tenho certeza que a população vai punir aqueles candidatos que, de forma irresponsável, por desconhecimento ou por má fé, estão propondo o fim do Instituto Hospital de Base. A candidata do PROS, Eliana Pedrosa, gravou para o programa eleitoral e, à tarde, fez caminhada na comercial de Itaguatinha Norte. Renan Rosa, do Partido Comunista Operário, deu entrevista a uma TV comunitária pelo Facebook.